Ouvir 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 Sem dias pra obras morrer Sem dias pra te encontrar Vendi as palavras todas Vendi as para te encontrar Comprei e comprei meu silêncio Como que aí vai navegar E comprei meu silêncio Como que aí vai navegar Nos jardins faleias flores No teu nome salto Nos jardins faleias flores No teu nome salto No espelho dos teus olhos E no teu povo salto No espelho dos teus olhos E no teu povo salto Mandei recado à cidade Mandei recado ao país Mandei recado à cidade Mandei recado ao país E cantei para não gostar só A libertar a raiz Mandei recado à cidade Mandei recado ao país Depois amor fui à praia Mulhar no coração Mulhar no coração E regressei no instante de dar a tua mão E regressei no instante de dar a tua mão